Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que vai conectar vocês aos mercados globais e investimentos internacionais. E começa hoje mais um episódio sobre a atualização dos mercados globais, focando em novembro e iniciozinho de dezembro. E trouxe aqui nos estúdios novamente o CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci, seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? E João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG Pactual, seja bem-vindo, João. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. E vamos começar a falar um pouquinho de novembro. Novembro foi um mês muito positivo, finalmente tivemos aí o segundo mês consecutivo do mercado acionário positivo. O S&P, que é o principal índice do mercado acionário da Bolsa Americana, subiu 5,6% no mês e o renda fixa também teve um retorno positivo. João, o que você destaca em novembro de fundamentos econômicos que você destacaria que fez com que esses mercados fossem, então, os ativos nessa performance fosse tão positiva? Perfeito. Olha, eu acho que a gente teve algumas notícias, tanto na China quanto nos Estados Unidos, que acabaram trazendo esse cenário mais positivo para ativos de risco, minimizando ou minorando um pouco os riscos que a gente estava vendo e que estavam pesando sobre o apetite global. No caso dos Estados Unidos, claramente dados de inflação melhores. Você pega o CPI, o PPI, depois agora mais recentemente o PCE, outro índice de inflação ao consumidor, tudo veio mais baixo do que esperado, não só o headline, mas também o núcleo. Então, isso deu um tom mais positivo. Depois do FED já ter indicado que provavelmente desaceleraria o ritmo de alta de juros, você ter de fato uma inflação mais baixa, uma sequência de dados com inflação mais baixa, deu um sinal positivo. E aí, até mesmo algumas leituras mais recentes, alguns discursos mais recentes do FED dão um pouco esse ar também um pouquinho melhor. Eles andaram falando sobre a redução da pressão de inflação de bens duráveis, automóveis, você começa a ver alguma deflação acontecendo, então isso pode ajudar a inflação a cair um pouquinho à frente. E indicadores de mercado para novos aluguéis que estão sendo assinados também, já mostrando basicamente uma situação de normalização da inflação depois de um surto inflacionário grande. Isso demora um pouquinho a bater no CPI, mas também aponta para uma desinflação à frente. É claro que ainda não está resolvido o problema inflacionário. O americano tem alguns elementos que ainda preocupam, mas isso, claro, deu um tom bastante melhor de redução de pressão de curva de juros e, obviamente, que acaba influenciando o apetite por risco global. No caso da China, a gente já, na virada do mês de outubro para novembro, começaram rumores de que o país poderia flexibilizar a política de zero Covid, que, obviamente, é algo que vem, enfim, pesando muito contra o crescimento chinês, esse distanciamento social, lockdowns em partes importantes do país. Então, isso tudo, claro, que vem sendo um peso para a economia global. E, de fato, os últimos dias têm confirmado esse movimento, esse movimento de flexibilização. Então, o mercado já reagiu aos rumores, mas de uma forma bastante forte. E um outro ponto que eu destacaria de China é que também houve, por parte do governo do PBOC, do CBI-RC, que é o regulador financeiro, a publicação de uma série de normas que visam facilitar o acesso ao financiamento por parte das construtoras. E o setor de construção imobiliária não está numa recessão terrível e estava num problema de falta de confiança, em que os compradores não confiavam na entrega das obras, não estavam pagando suas hipotecas, os financiadores não se dispunham a financiar, comprar bondes ou os bancos não queriam, não podiam mesmo aumentar a sua exposição ao setor. Isso tudo está mudando, está tendo uma certa flexibilização nessas regras de financiamento no macroprudencial. E isso tudo também fala de uma recuperação do mercado imobiliário. Então, tanto a política de zero Covid quanto o financiamento imobiliário, tudo aponta para um cenário um pouco melhor para a China à frente. São Tuti, pegando esses dados econômicos aqui que o João destacou em novembro, qual é a sua leitura dessa melhora do apetite ao risco dos investidores, o impacto dos principais benchmarks, dos principais índices globais? Perfeito, Carol. Quando a gente olha um pouco, a gente projeta sempre aqui a tabela dos benchmarks, o performance dos principais índices de mercado e olhando um pouco para eles, dá para ver duas coisas. Esse comentário que o João fez, a gente consegue olhar exatamente o que aconteceu via essa tabela. Quando a gente olha os diferentes ativos, em novembro, eles estão com um comportamento positivo, representado em azul, e no ano a performance segue em vermelho, na maioria deles. E quando a gente olha para cada classe de ativos, sendo a renda fixa, renda variável, a gente vê, por exemplo, na renda variável, o S&P, você já antecipou, subiu 5.6, mas dentro do S&P a gente tem dois ativos, dois benchmarks que a gente acompanha, que é o índice de valor e índice de crescimento. As empresas mais sensíveis a taxa de juros, a crescimento e as empresas mais consolidadas, mais de valor. Repara que mesmo com essa melhora de mercado, o índice de valor, ele teve uma valorização superior ao índice de growth. Isso a gente tem falado, a importância de ter diversificação e estar mais em velho. Isso que a gente buscou lá desde o ano passado. Outra coisa interessante dessa própria caixinha de equities, de renda variável, o João falou da China, alguns sinais de abertura. Quando você olha esse MSI, mercados emergentes, emerging markets, tem um grande peso de China. E ali você repara que no mês de novembro, foi uma recuperação maior, inclusive, com que outros, tanto o S&P, subindo mais de quase 15%. Então você vê exatamente, mesmo Europa também tendo uma recuperação um pouco melhor que os Estados Unidos, mas todo o mercado acionário se recuperando. E quando você também mencionou, Carol, que a renda fixa teve um comportamento positivo. Isso foi muito, o João falou sobre o Fed, está dando sinais de alguma desaceleração no ritmo de alta de juros. Não é corte de juros, é só diminuir a velocidade de alta, o pace de alta. E quando ele faz isso e reconhece um pouco também o que o João mencionou, que essa alta já acumulada está tendo algum impacto, essas condições financeiras mais restritivas começam a ter um impacto na atividade e também um pouco na inflação, os juros futuros acabaram tendo yields menores, tanto do título soberano, quanto do grau de investimento e empresas classificadas como high yield, um pouco mais arriscadas. Isso a gente vê nos índices de renda fixa. O Barclays Aggregate, ele teve uma valorização de 4,71%, ou seja, os yields fecharam e o mercado teve uma valorização. Então, através dessa tabela, é muito claro ver um pouco como que o mercado se portou à luz dos eventos que o João descreveu. E quando a gente olha um pouco, mesmo o mercado de FX e commodities que tem ali também, tem a questão do dólar, o dólar índex, que a gente falou que foi uma posição muito importante, que serviu como uma certa proteção, um equilíbrio de portfólio, que a gente manteve por quase mais de um ano, na verdade, nos portfólios, quase um ano nos portfólios. E quando a gente olha, em novembro, no caso, o dólar contra uma cesta de moedas, mais de países desenvolvidos, ele sofreu uma depreciação. No ano o dólar ainda segue forte, seguiu forte, mas no mês uma queda de 5%. E a gente conseguiu, a gente já tinha saído dessa posição para balancear os portfólios, exatamente porque a gente estava vendo sinais de que o Fed estava querendo ou estava guiando o mercado para dizer, olha, em algum momento ele tinha subido 25, 54 de 75, em algum momento ele poderia falar, olha, vou começar a desacelerar o ritmo de alta. Então a gente tinha saído do dólar, o dólar ficou marginalmente mais fraco contra essa cesta de moedas, tem o euro, o ien, o franco suíço, o sterling, o pound, e então ali no caso, tanto o petróleo quanto o dólar, eles acabaram apanhando um pouco no mês de novembro, a despeito de terem rentabilidade positiva no ano. Petróleo um pouco pela atividade global e o próprio dólar índex, por essa questão que a gente falou de, na margem, subir menos os juros, enfim, e parecer que está tendo impacto já na inflação, a questão da alta de juros. A gente vem falando isso em vários episódios sobre os bancos centrais muito preocupados em conter a inflação, a subida de taxa de juros e como isso está refletindo nos mercados. E agora você acabou de explicar como tem um grande impacto o movimento que o FED faz, a expectativa também na taxa de juros americana. João, pegando esse gancho, como é que você, qual é a sua leitura para a política monetária atual do FED, o que você destacaria, o que a gente tem que estar mais atento aos sinais do FED agora atualmente? Olha, Carol, o FED sinalizou muito bem uma desaceleração do ritmo de alta agora para dezembro. Ele deve, ele estava no ritmo de 75 bays, já foram quatro seguidas, 75 bays, ele já indicou para essa reunião de dezembro 50 bays. Eu acredito que ele deve deixar em aberto o passo de fevereiro, quer dizer, o mercado ali dividido entre 25 e 50, entre uma nova desaceleração e manutenção do passo. E acho que o principal nesse momento para o FED é de fato conseguir ver uma maior desaceleração do mercado de trabalho, quer dizer, uma certa folga do mercado de trabalho começando a acontecer. Porque eu falei, olha, já tem alguns sinais de inflação de duráveis se acomodando, aluguéis de mercado se acomodando, mas a gente tem uma incerteza muito grande sobre uma parte enorme da inflação, que é a inflação de serviços não aluguéis. E aí tem diversos componentes dessa inflação que são muito ligados à inflação salarial, em que o principal custo desse tipo de serviço é o salário. E os salários, eles estão claramente sendo reajustados a uma taxa muito acima do que é compatível com a inflação de 2% mais ganho de produtividade. Então, nesse sentido, a gente ainda não está no equilíbrio. Tem havido alguns sinais incipientes de desaquecimento do mercado de trabalho, mas no fundo é isso, são ainda incipientes, são sinais e não são lineares. A gente teve, por exemplo, agora nesse último relatório de emprego, a gente viu, relativo ao novembro, a gente viu, na verdade, uma surpresa positiva. Então, a desastração está acontecendo, mas numa taxa menos rápida do que o mercado esperaria e do que o Fed gostaria de ver. Então, esse claramente ainda é uma incerteza sobre como é que o Fed vai conduzir essa política monetária daqui para frente. Quer dizer, claramente ele quer entrar numa fase de redução de pace, agora para 50, mais à frente 25 bases, e aí fazer uma sintonia fina, mas essa sintonia fina, até onde ela vai, vai depender muito dessa evolução de mercado de trabalho, além, claro, da inflação, que sempre é uma série que está sujeita à surpresa. A gente passou um ano inteiro em que as surpresas foram muito fortes, de uma maneira geral, autistas, então ainda é um ponto de preocupação. Mas essa questão do mercado de trabalho, eu diria que é uma incerteza grande. Se a economia americana vai apresentar uma maior resiliência ao que já aconteceu de alta de juros, isso tende a implicar que o Fed vai ter que avançar mais no processo de aperto. Avançar é de ser mais duro ou de ficar por mais tempo? Olha, eu acho que, no fundo, ficar por mais tempo, eu acredito que ele já está indicando, já tem tentado convencer o mercado há um certo tempo de que ele vai persistir, de que não pode baixar a guarda muito cedo, que isso foi um erro nos anos 70, quando o Fed subiu os juros, quando a inflação começou a subir, mas logo no primeiro sinal de desaquecimento começou a cortar. Então, isso ele já tem, acho que muito claro na cabeça, que não querem repetir esse erro. Mas, além disso, eu acho que nessa fase já de sintonia fina, eles podem ser levados aí um pouco mais longe, sim. É interessante e ver isso, né, Santucci, agora a incerteza não está na questão do controle, só do controle da inflação, mas aonde vai chegar essa taxa terminal de juros dos Estados Unidos e a gente viu como é que impacta isso nos ativos. E agora a gente tem visto, na renda fixa, ela está sendo um dos principais classes de ativos ali sendo impactadas. Como é que você tem visto? Ele tem mostrado novamente simetria à renda fixa agora, tem um colchão, tem yield. Como é que você tem visto, analisa, assim, o mercado de renda fixa nesse momento? E como é que vocês têm navegado nesse período? Não, perfeito. Ótimo ponto para ser analisado aqui, Carol. Primeiro, a gente vê valor sim, atualmente, no nível de retorno nominal dos yields que a renda fixa está oferecendo. Então, depois de vários anos com baixíssimo retorno nominal e durante muito tempo com um juro real negativo, ou seja, o juro nominal era baixo, o retorno nominal abaixo da própria inflação, então gerava um retorno real negativo. Esse grande movimento de arrumação que foi essa elevação do FED e já o quanto o mercado espera que o FED vá chegar, que próximo de 5% hoje, que é o precificado no mercado, nessa região de 5%, ele causou, obviamente, uma instabilidade, uma insegurança com relação a todo o processo, a elevação, né? Quando você está em mudança de regime, de estimulativo para restritivo, a própria natureza, a própria mudança de direção gera uma relação de incertezas. A gente tiveram outras incertezas, como a guerra, como a questão da China, atividade, etc., mas geopolítica, inclusive. Mas esse movimento de abertura de yields, neste momento, a gente já há alguma, dois, três meses, a gente tem visto como uma boa oportunidade de conseguir construir um portfólio de qualidade em que você é pago, vamos dizer, pago para esperar, o que a gente fala. O seu capital hoje, muito melhor que cash, que ficar parado, ele tem retornos, não só o juro soberano dos Estados Unidos, mas sim papéis classificados como grau de investimento, ou seja, com uma ótima qualidade de crédito, a gente consegue hoje ter papéis rendendo entre 6, 6,5, às vezes 6,80 de juros nominal, que parece bastante atrativo nesse momento. E mesmo se o investidor tiver medo ou ainda tiver muita dúvida com relação à própria trajetória de inflação, também do lado de juros, de títulos que protegem a inflação, as TIPS, um pouco análogo às NTNBs no Brasil, que o juro também foi negativo durante grande parte do ano passado e parte desse ano, esses juros já estão positivos, entre 1,70, 1,80, 2, 2,20%, dependendo um pouco do vencimento. Mas, novamente, é possível, e a gente tem feito, tem sugerido e tem visto isso como uma oportunidade para os portfólios, de estar gerando um yield, um retorno positivo dessa ordem, 6,5%, 7%, através de títulos de grau de investimento, e complementando isso também com exposição a títulos soberanos, que tem uma ligação com a inflação. A inflação que o mercado está projetando à frente, é na ordem de 2,5%, a inflação implícita, ou o break-even inflation, como é dito lá fora. Então, é uma inflação esperada, projetada 2,5%, com juros real de 2%. A gente, olha, pode ter uma chance de você ganhar dos dois lados, que o juro, essa inflação a ser realizada pode ser maior do que 2,5%, e esse juros nominal ser menor, ser mais espremido. Então, você tem, no mínimo, uma chance de corrigir seu dinheiro pela inflação e mais um juros real de 2%, que parece bem atrativo. Ou, eventualmente, até ter uma exposição a uma inflação até maior, o que é positivo para os ativos. Então, isso é o que a gente vê um pouco como oportunidade hoje, que o mercado gerou. Quando a gente olha o comportamento da renda fixa e da renda variável, até, na verdade, os portfólios, que são, normalmente, o portfólio típico ali do americano, internacional, é um 60% de renda variável, 40% de renda fixa, 2022 tem sido um dos piores anos de performance. Mas, quando a gente olha historicamente, isso parece ser um pouco exceção. Normalmente, existe um componente de compensação entre as duas classes de ativos, por isso que, historicamente, é um tipo de carteira interessante. Obviamente que, dependendo um pouco do ciclo econômico ou do quanto o mercado está precificando ali nos ativos, uma composição um pouco desviada com relação a esse norte de 60, 40, pode ser 40, 60, mas acho que a grande mensagem é o seguinte, o movimento de 2022 foi muito intenso e difícil, com as incertezas que temos, mas ele, neste momento, a partir da virada do semestre, começou a gerar oportunidades. Primeiro, na renda fixa, talvez, um pouco depois, a renda variável parece que não corrigiu tanto esse ambiente de juros altos como a renda fixa, mas existem, sim, setores e empresas já interessantes, com um valuation bem interessante para ter. Então, novamente, buscando qualidade, a gente mostrou a tabelinha aqui, velho bateu growth. E, no ano, velho caiu muito menos que growth. Então, a gente tem priorizado empresas, setores ligadas a valor, infraestrutura, financials, bancos e, inclusive, pagadores de dividendos, empresas dominantes, geradores de caixa. Os juros serão mais altos, os juros estão muito restritivos hoje, estão indo numa casa, numa região restritiva. Em algum momento, o Fed pode até relaxar um pouco, mas o juro de equilíbrio, o novo juro de equilíbrio, provavelmente, da próxima, próximos cinco anos, próxima década, deve ser, a gente imagina que seja superior à da última década. E isso gera um pouco de mudança, um pouco, como a gente faz a alocação de recursos. É interessante o que você está falando, de ver, o mercado está volátil e 2022 foi muito diferente do histórico, mas existem boas oportunidades, sim. Eu acho que é uma boa análise com cautela e olhando tanto renda fixa, renda variável, olhando todas as classes de ativos e com qualidade. Eu acho que a gente consegue ter bons retornos e, lembrando que a gente está falando aqui, retornos em dólar. Então, acho que é importante essa questão dos equities de value e growth. No último episódio, o Ralph Davidson estava aqui com a gente, falou muito sobre essa questão dos setores. A gente está vendo aqui também na tabela esse impacto e refletindo. E eu acho que não dá para deixar de falar também essa questão da renda fixa, que mudou o seu comportamento esse ano. Começou a aparecer os yields, que há muito tempo, nos Estados Unidos, lá fora, não aparecia. E aí, falando também, não tem como não falar um pouquinho de China, que a gente fala, é uma grande potência do mercado. O João estava lá na China mês passado. Acho que desde o mês passado para esse mês, acho que muita coisa aconteceu. A política de flexibilização, enfim, tem muita coisa que já está impactando nos mercados. E eu queria puxar um pouquinho de novo esse ponto, que é muito importante que a China puxa o índice de mercados emergentes ali. E também puxar para vocês dois. O João falou um pouquinho do que ele destacaria mais em relação à China. E aí, commodities, né? Eu acho que é muito impactado em relação à China. A gente veio conversando, quando a gente veio aqui para o estúdio, sobre commodities. O que vocês destacariam? É uma boa oportunidade, não é? Há incertezas? Há riscos em relação a isso? Eu vou adicionar aqui, vou trocar um pouquinho o papel com a Carol. E a gente falar um pouquinho de Europa, né, João? Também o impacto ali daquela crise da energia. A situação está um pouco melhor. Não dá para a gente prever a questão da guerra, mas sobre o fluxo de gás, o inverno está chegando, o inverno no hemisfério norte. Como é que você está vendo um pouco isso? Divide com os nossos ouvintes, João, por favor. O outono foi um pouco mais ameno, né, lá na Europa, então... Então, assim, acho que de China, como você mesmo comentou, né, Carol? Já muita coisa mudou, né? Tem três semanas que eu voltei, né? E muita coisa mudou desde então, né? Minha experiência lá, acho que de fato foi sentir na pele quão restritiva tem sido essa política de zero Covid, quanto atrapalha o dia a dia ali do chinês, a circulação, né? E, portanto, acho que chama atenção para quão importante é a flexibilização, né? Qual o potencial que essa flexibilização tem em termos de retomada de atividade econômica, circulação de pessoas, demanda reprimida, mesmo não tendo tido lá, né, tanto estímulo fiscal, né, de auxílio às famílias como teve no Ocidente, mas claramente tem um impacto potencial de retomada importante de atividade. É claro que a gente não espera que seja, assim, uma abertura abrupta, né? A experiência de Hong Kong, na verdade, em fevereiro desse ano com a Omicron, que nem foi uma abertura, foi uma perda de controle mesmo, né? Sob a pandemia foi muito desastrosa, né? Eles tiveram uma taxa de mortalidade que foi basicamente três vezes maior do que o pico do que foi nos Estados Unidos, então foi um desastre, né? Essa experiência, a China não pode, depois de três anos controlando ao máximo, não pode se dar ao luxo de ter, enfim, umas pessoas morrendo, né, por falta de hospital, então tem ainda claramente um achatamento da curva. Mas dito isso, o mercado tem de olhar muito para a direção, né? E a direção é uma direção de reabertura, mesmo que a gente ainda tenha um PIB abaixo do potencial no primeiro semestre do ano que vem, que é o cenário base, acho que o mercado vai estar olhando para a direção e essa direção é positiva, né? Então, esse é o que eu estou esperando dessa trajetória, tá? Sobre a Europa, de fato, houve também lá uma mitigação de riscos, né? Isso começou, na verdade, em outubro. A gente chegou já ao final de setembro com um nível bastante satisfatório, né? De armazenagem de gás, né? Para passar o inverno, né? Isso agora, né? Depois, já chegou outubro e novembro até, a níveis superiores ao de anos anteriores, a da média dos anos anteriores. Então, assim, eles fizeram um trabalho muito bom, tanto de redução de consumo, isso em parte foi pela própria alta de preço do gás, né? Mas também campanha de redução de consumo, como também de conseguir fontes alternativas da África, dos Estados Unidos, de gás liquefeito, né? Para retomar esse nível de estoques. E, claro, estão dando um pouquinho de sorte, porque, pelo menos, assim, esse final de outono, né? A proximidade do inverno está se mostrando menos frio do que a média, né? Dos anos. Então, menor demanda por calefação, né? Dito tudo isso, o preço do gás chegou a bater, basicamente, 340 euros por megawatt-hora, caiu agora, está em 140. Então, melhorou muito, né? E é praticamente negligenciável, nesse momento, um risco de racionamento no inverno, que era um risco relevante ali até setembro, né? Realmente, se tivesse um racionamento, a gente estava falando de uma recessão muito maior, né? Por uma recessão de oferta. Então, isso realmente mitiga bastante os riscos de Europa. Dito isso, mesmo a 140 euros por megawatt-hora, isso ainda é seis vezes mais caro do que era pré-pandemia ou do que é o preço do gás nos Estados Unidos. Então, também não é que esteja barato e a gente esteja com tudo normal, né? É apenas uma mitigação, o risco já teve pior do que está nesse momento. E, Santucci, como é que você enxerga nessa questão, né? No impacto, assim, dos ativos de risco, commodities, como é que você vê nesse cenário? Eu acho que dá para dividir bem, para responder essa pergunta. Em 2022, a gente, na verdade, final de 2021, a gente estava enxergando algumas incertezas já mapeadas. A principal delas, obviamente, era para combater a inflação, os bancos centrais iam ter que subir juros. E a grande incerteza é com qual velocidade, intensidade, qual a taxa terminal. Então, qual o tamanho desse ajuste, né? E qual o tamanho do ajuste que é necessário para trazer a inflação à meta, que é o compromisso dos bancos centrais. Então, a gente entrou, na final de 2021, para entrar em 2022, dado o grau de incerteza, a gente ficou mais conservador. E que o principal foco de incerteza era a taxa de juros. A gente, todos os ativos que tinham mais sensibilidade à taxa de juros, a gente reduziu essa exposição. Na renda fixa, diminuímos o caixa, diminuímos a duração média, o vencimento dos títulos. Na renda variável, fomos para setor de valor e dividendos saindo do setor de crescimento. E, obviamente, tivemos ainda o DXY, o dólar, tivemos a estratégia de opções quando era ajustado ao nível de risco do cliente e o instrumento permitiu. E tivemos mais caixa. E aí, a gente vai monitorando essas incertezas. O que aconteceu, ao longo até, diria, o primeiro semestre de 2022, a gente teve, na verdade, um aumento da incerteza, das incertezas. Que foi a guerra, que eclodiu ali no primeiro trimestre do fevereiro, no primeiro tri desse ano. E a gente teve a própria China, que essa política de Covid continuou, talvez mais tempo que as pessoas imaginavam, ao longo do ano. Então, a gente teve, ao longo do primeiro semestre inteiro, grandes incertezas. E a gente continuou com essa visão mais conservadora na alocação dos recursos dos nossos clientes de diferentes carteiras. E aí, quando você olha, puxa, o tamanho do ajuste, eu não sei qual o tamanho, mas entre o início e até mais ou menos, vamos usar os juros como referência, até metade de um ciclo de alta, a gente fica mais conservador. Até 60% do movimento, até pelo grau de incerteza, a gente fica mais conservador. A partir do momento que a gente conseguiu enxergar mais ou menos onde deveria ser a taxa terminal, que é, vamos supor, a gente imaginava, no início do ano, que o fevereiro deveria chegar a 4, 4,5%. O mercado estava mais na casa de 3%. A gente falou, olha, nosso cenário está um pouco diferente do mercado, a gente está mais conservador. E, ao longo do tempo, a gente também foi revisando um pouco, é um ambiente dinâmico, a gente revisou mais para 4, 3, 4, 5, 25%, vai mais para 5%. E o mercado veio para 4,5% e, finalmente, tem um dos gráficos que se mostra, que o mercado chegou a precificar um Fed Funds de 5%, que foi mais ali para agosto, setembro, ou pelo menos próximo disso. A partir daquele momento que a gente fala, olha, o mercado chegou um pouco, muito mais próximo de onde a gente imagina que seja a taxa terminal, e o Fed fala, mesmo que tenha um ajuste fino, nos parece, a gente só vai saber quando o ciclo, qual a taxa terminal, quando acabar o ciclo. Então, é que a gente tem que imaginar, olha, provavelmente a gente já passou mais da metade do ciclo, eu vou estimar que a gente está em 70%, 80% do ciclo, talvez. Isso é o que parece, mas o mercado está mais alinhado com o que a gente acha. Existia uma assimetria e agora as coisas parecem mais equilibradas, mais ajustadas à nossa expectativa. Aliado a uma situação de preços, a gente falou aqui da renda fixa, mas todo esse movimento gerou comportamento negativo da performance dos ativos de renda variável e de renda fixa. E a partir do momento que a gente chega mais para o meio, meio para o final, ou três quartos, vamos dizer assim, do movimento desse ajuste, com preços interessantes, a gente começou a colocar um pouco de capital para funcionar. O que isso significou? Primeiro semestre, nós nos afastamos de uma alocação estrutural, estratégica, com movimentos táticos, para preservar a alocação, o risco das carteiras, e gerar uma performance melhor do que os benchmarks. E a partir do momento que a gente viu o valor nos ativos, e a gente viu que o mercado está mais ajustado ao nosso cenário, a gente começa a reduzir os movimentos táticos em direção a uma alocação estratégica, que significa botar mais dinheiro para funcionar, utilizar a renda fixa, utilizar ainda muita qualidade no portfólio como grau de investimento, usar as TIPS, os papéis ligados à inflação. Como a gente ainda vem certezas à frente, a gente mantém e a gente acha que a renda variável não corrigiu tanto quanto a renda fixa, esses níveis de juros que a gente deve estar vendo à frente, a gente prefere seguir um pouco ainda sub-alocado e mais ainda em Estados Unidos, mais com valor e dividendos do que growth. Então, é um pouco isso que a gente enxerga da alocação de recursos e como a gente se portou ao longo de 2022. Acho que é a melhor maneira de a gente estar... Você falou um pouco de commodities para não fugir. A gente ficou um pouco fora de commodities, a gente expressou um pouco a preocupação de China através de uma sub-alocação em mercados emergentes de renda variável, que ela tem um peso grande no índice. Petróleo é difícil, a gente tem uma alocação especialmente em petróleo, mas, quando eu olho um pouco o que já está contratado de redução de atividade, apesar de ser uma incerteza ainda do tamanho da contração ou de recessão que a gente pode ter à frente, começa a ser um ativo interessante nesse momento do ciclo. Então, temos estudado aí um pouco... A gente teve o ouro por uma outra razão, você falou também da renda fixa, o ouro, ele fez sentido quando o juro era zero, esses juros mais altos, ele passa a funcionar como um amortecedor das classes de ativos. Como exemplo, 10 anos americano, por exemplo, chegou a 4,25. Ele está a 3,44 agora, com essa ideia de uma desaceleração já acontecendo, uma inflação começando a arrefecer, e com o FED sinalizando uma redução do pace de alta, do ritmo de alta. Então, dá para ver que ele está funcionando como a dinâmica que ele teve historicamente. Então, acho que é um pouco isso. Em 2023, a gente deve ficar ainda, explorar onde existe qualidade e preço interessante, renda fixa, ainda um pouco mais cauteloso entrando em 2023 na renda variável, mas observando os setores que já estão bem interessantes em termos de preço e evaluation. 2022 foi um ano difícil, muito volátil, mas acho que está terminando aí um pouco mais, pelo que vocês estão falando de fundamentos econômicos, acho que as economias estão reagindo de uma forma como os bancos centrais estão querendo, estão dando sinais disso, acho que é ficar atento ainda a algumas incertezas, mas também muitas boas oportunidades para frente. Não vamos dar mais spoiler para 2023, que a gente vai gravar um outro episódio para falar sobre Outlook 2023. Então, acho que a gente pegou bastante aqui sobre novembro. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada a vocês que acompanharam o podcast e esperamos vocês para o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.